Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo Gembi e hoje galera é para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer aqui uma notícia meio triste aqui para o canal galera Que infelizmente aí acabei batendo no carro, né? Aconteceu um imprevisto aí durante o caminho que eu estava andando no carro E acabei batendo no carro aí, beleza galera? Aí quebrou um pouco, até fiquei um pouco desanimado de fazer vídeo, produzir vídeo Porque desanima a gente, né galera? Arruma tanto carrinho, aqui está o palinho Eu vou mostrar para vocês aqui o jeito que ficou galera, o jeito que amassou, né? Eu já dei uma desamassada aqui em casa, ficou mais ou menos assim bom Mas eu vou mostrar aqui para vocês do jeito que ficou, tá? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito E vamos para o vídeo, está sensacional, valeu? Então galera, voltando aqui, aqui está nosso palio Galera, assim está normal, né galera? Ali está normal, mas aqui eu bati ele, ó Aí galera, bati o palio Houve um imprevisto na realidade, eu estava andando com ele Mas bati ele, não veio danificar muito a lataria, galera Só foi a parte da frente aqui mesmo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, ó Aqui trincou o farol, né? Trincou o farol Quebrou essa luz aqui de seta, quebrou completamente Então não sobrou nada, isso aqui eu comprei novo, já droguei Quebrou o para-choque, eu vou mostrar para vocês ali o jeito que ficou Fez um buraco aqui, quebrou tudo o para-choque novinho Aí eu tive que comprar outro para-choque Fazer tudo de novo, aquele procedimento do para-choque Furar o farol de milha de novo Instalar o farol de milha de novo De outro farol de milha lá, instalar ele também Até o furo ficou até melhor que o outro, né, galera? Que eu achei bem melhor Mas deu um trabalhinho aí para mim E aqui, galera, o que acontece? Quando eu bati o carro Essa parte aqui, ó Vou mostrar aqui para vocês Essa parte daqui Ela entrou para dentro Então, tipo assim Bateu bem daqui, ó Aí essa parte aqui, ela afundou para dentro, né? Essa parte amassou tudo para dentro Quebrou aqui o para-choque, quebrou tudo Aí eu cheguei aqui em casa, galera Pelo menos para conseguir colocar isso aqui Que ele não estava nem encaixando De tão danificado que ficou Pelo menos para conseguir colocar isso aqui Eu mesmo peguei o martelo Peguei umas ferramentas aqui em casa Eu mesmo coloquei ela no lugar Deixou mais ou menos assim, tá vendo? Se você passa a mão assim Nem está muito amassado, galera É mais a pintura mesmo que ficou feia Mas deu um trabalhinho Aqui, galera, com a pancada Ela descascou a tintura, tá vendo? Porque o carro já não é muito novo E aí a tintura já não estava muito boa Daí ela descascou, tá vendo? Mas aqui, galera, até eu levar no funilheiro Para ele arrumar tudo Acho que eu vou passar um spray de tinta branco Aqui mesmo Só para dar uma diferenciada Para não ficar tão explícito Isso aqui, porque isso aqui dá para ver de longe, galera Que está batido Se eu passar um spray de spray branco aqui Acho que nem dá para reparar muito Aí eu vou levar no martelinho Vou levar no funilheiro Vou fazer a funilharia dele Tem outros amassadinhos aqui Tem um aqui também Tem outros amassadinhos espalhados aí pelo carro Que eu também queria fazer E eu já vou fazer Aproveitar essa batida que aconteceu E já vou levar lá também Para desamassar, né, galera? Porque daí tem a porta do outro lado Também amassada também Tem o teto um pouquinho amassado Algumas coisinhas assim E eu vou mandar no funilheiro Mandar no martelinho de olho Ele pinta E vai ficar 100%, beleza, galera? Mas eu fiquei desanimado, né? Porque nós nunca Que é isso para a gente, né, galera? Bater o carro assim Ainda mais quando nós Cuida bem do carro Nós que é o carro bom Que é o carro inteiro Que é o carro, tipo, sem detalhe E um detalhinho que acontece A gente fica meio triste, né? Mas eu acho que a vida é assim E acontece para ensinar a gente, né, galera? O que aconteceu basicamente, galera? Eu estava andando com um carro E aí a mulher Tinha uma mulher na minha frente E ela ameaçou Tinha uma parada obrigatória Um par ali na rua Ela parou Parei atrás dela Ela ameaçou que ia, galera Né? Dava a condição dela ir Não estava vindo o carro Ela ameaçou que ia Eu fui atrás Engatei a primeira Aí quando ela ameaçou que ia Ela freou com tudo Aí eu bati Aí o carro dela ficou um pouquinho caro também Ficou R$300 Isso aqui eu não tenho condição agora Para arrumar, galera Então Vai ficar assim Mas vocês estão me ajudando muito, galera Me dando força, tá? O dinheiro que o YouTube me fornece também Eu sempre estou investindo no Palio Né? Porque o dinheiro ele retorna para mim Então eu invisto no Palio Para ficar bom Fazer vídeo para vocês Peças novas Tudo novo, galera Tudo que o YouTube dá para mim Eu estou investindo no meu Palio Porque o canal meu É investe tudo nele Tá? Mas isso aqui desanima a gente, galera Mas isso aqui é para nós aprender Né? A andar com mais prudência Com mais cuidado É... E tomar cuidado, né, galera Andar não muito perto das pessoas Agora eu vou mostrar para vocês O jeito que o para-choque ficou, galera Ó, galera Aqui está o para-choque, né? Eu não vou... Tem muita coisa aqui em cima Eu não vou tirar, não É... Então Ó o jeito que ficou aqui, galera Ó Ele quebrou tudo, tá vendo, galera? Quebrou tudo Esse aqui é o para-choque antigo No meu também Eu estou com dois para-choque E ele rachou aqui, ó No que ele bateu Ele fez um buraco aqui, galera Vocês estão conseguindo ver ali, ó Tem um buraco, viu? Olha ali, ó Fez um buraco Perdi essa peça daqui E ele rachou até o farol de milha lá Tá quase quebrando tudo E deu uma rachadinha bem legal, né? Mas isso aqui não foi problema Eu já comprei no outro dia Eu mesmo já troquei Mas é aquilo lá, né, galera? Bater o carro nunca é uma sensação boa, né? Uma sensação de tristeza Porque você vê seu carrinho ali Que você tanto cuida, né? Batido, né? Mas essa aí dá pra gente arrumar Não vai... Acho que, creio eu Que não vai ficar tão caro Por ser um detalhinho só Olha o jeito que foi aí, ó Não dá pra ver muito, né? Se eu pintar de branco ali Vai estar quase nem batido, tá? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou estar trazendo mais vídeo, galera Fiquei um pouquinho parado Fiquei um mês aí parado Por causa que... Deu uma desanimada em mim, né? Eu bati o carro E deu uma desanimada de postar vídeo Mas agora eu vou voltar a postar vídeo aí pra vocês Tem umas peças aí Que eu já coloquei no carro Que eu quero fazer uns vídeos novos Algumas dicas pra vocês, né? E eu vou vindo postando aí Mais vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau